Salve, salve galera Mitu! Estamos aqui hoje pessoal com este jogo de futebol que eu comprei agora! Super Arcade Soccer 2021 galera! Comprei aqui por míseros vinte e poucos reais aí na PSN E é um jogo que eu não sei nem o que esperar dele, tá pessoal? Ele promete ser um jogo que tem modo liga, modo copa, seleções e clubes E falou que tinha tudo de mais atual na gameplay da nova geração de jogos Vamos ver mesmo se funciona esse negócio, como é que é Então deixa aquele like aí galera, vamos ver como é que é esse jogo Também aproveito aí pra anunciar nesse vídeo que teremos sim galera um canal secundário De jogos de ação, jogos de história, lançamentos e tudo mais pessoal Então agradeço o apoio de todo mundo aí que mandou comentários dos últimos vídeos Incentivando a fazer isso Então eu vou criar esse canal e em breve aí teremos novidades aí Eu aviso a galera, faça um vídeo aí explicando um pouco mais Vamos lá pessoal, vamos ver como é que é essa bodega aqui né Temos aqui definições, temos aqui galera Tipos de câmera, normal, zoom e tv Temos ali ó, duração da partida que vai até Vai até vinte e quatro minutos de jogo E porra, vai longe hein Vou deixar cinco minutos aqui E aqui galera, nas competições A gente tem aqui ó É, modo taça e modo liga Tá, o modo taça Tá aqui, creio eu né Que isso aqui seja tipo uma Eurocopa E tipo uma Copa América Deixa eu ver como é que é galera Vou clicar aqui em Bulgária ó Temos aqui gerir equipa Próxima partida, simular partida, classificações Olha só hein É uma espécie de mata-mata mesmo né É mata-mata Eurocopa mesmo Não é fase de grupo né galera Mas aqui é tipo mata-mata mesmo E tem aqui também as equipes ó Que a gente pode gerir elas né Cara, pelo que eu entendi até agora Galera, é tudo nome genérico né Temos aqui o modo treino com jogo livre E o modo partida Que nós vamos jogar agora pessoal Dá uma olhada aqui ó Tem aqui ó Seleções Tem várias seleções aqui ó Seleção pra cacete hein Tem aqui Futebol espanhol né Campeonato espanhol Olha só galera Tem todos os times aqui hein Da primeira divisão Campeonato inglês Aqui também Campeonato italiano E tem o francês também Campeonato francês ó E tem o campeonato alemão cara Olha aí ó Chupa essa manga aí Konami Tem campeonato alemão aqui nesse joguinho Fih, 20 reais Aí galera Deve ter tudo genérico né Mas que vale a intenção né Vamos lá então pra um jogo entre Brasil e E lá quem galera Vou colocar aqui Brasil e Alemanha vai Tá aí a seleção brasileira hein Ilasson Bicker no gol Com certeza é o Alisson né Dinalo Luiz Dinalo Lius Não sei se é Davi Luiz Ou Danilo Não sei Acho que é Davi Luiz né galera Taigo Salve né Thiago Silva Éder Molitoa Éder Militão Ranen Lido Que eu acho que é o Renan Lodi Fibanho Tevares É o Fabinho Só pode ser né Lacos Puketá É o Lucas Paquetá Felipe O Otoni É o Felipe Coutinho E Hidrogo É o Rodrigo Rachir O que é que é? Rachir Lozin Leandrade E Charleston E Reborto Formino Que é o Formino galera Ta aí ó Banco de reserva Tem o Edarbar Sontas Que eu acho que deve ser o Ederson né E lá que Sondra Que deve ser o Alexandro Murcanhes O Yas Que deve ser o Marquinhos Ah eu vou escalar o Marquinhos aqui né Olha lá Os jogadores tem ali uma espécie de overall ó Que não dá pra entender Acho que é resistência Strong? Será que é Strong ali? STR? Sei lá O passe CTR Acho que deve ser controle SHO Deve ser chute Air Deve ser bola aérea Deve ser isso aí né galera Aqui ó Mudei o Marquinhos de posição Tem o William Burgos Tem o William Burgos Deve ser o William né E tem o Gibrael José Que eu acho que Só pode ser o Gabriel Jesus né Olha as táticas galera Tem 5-3-2-3-4-3-4-3-3 Vamos ver como é que é esse jogo galera Meu Deus do céu hein Quando o teu guarda-redes apanha a bola Lembra-te Lembra-te Que pode escutar para longe Premindo o botão de remate É o português de Portugal galera Meu Deus do céu Olha esse jogo cara Nossa Olha lá galera Parece criança isso aí mano Olha as perninhas deles correndo galera Nossa Olha isso cara Como é que eu gastei dinheiro com essa bosta Meu Deus do céu mano Olha a torcida do Brasil ali pessoal Olha a torcida se eles se esforçarem um pouquinho mais Fica melhor do que a do Futebol né A torcida tem que estar legal né Super Arcade Soccer galera Esse que é o jogo hein Meu Deus do céu Vamos ver como é que é gameplay isso daqui cara Vamos lá Olha os caras correndo mano Nossa cara Nossa cara Isso aqui pariu velho É o jogo parece que é tudo manual pessoal Os caras não vai na bola sozinho aí ó Nossa mano Puta merda velho Parece que o Parece que o jogo pessoal Parece que o jogo É... Está em câmera lenta mano O jogador não corre mais do que isso cara Vamos lá O que esse cara fez cara Você aperta o teu... Eu fui dar um passo de triângulo galera O cara pulou mano O cara pula Puta merda velho Nossa mano Nossa mano que jogo horroroso cara Vamos lá Nossa eu não sei nem como é que marca aqui né Deixa eu tentar um passo pra frente Ó Ó Ó Ó Ninguém controla a bola Que que é isso cara O centro do campo é vermelhão galera Olha lá Parece que fizeram a fogueira ali no meio Ai meu Deus Nossa os jogadores não vão na bola cara Meu Deus Pega a bola fi vai Nossa galera Ó o posse Ui rapaz Ó que bonito Passou reto ali Olha a cara do... Olha a cara do juiz mano Agora quer ouvir cara O juiz O juiz Fica com a pita na boca cara Olha lá o jeito que ele corre O juiz O juiz parece o Curirim galera Pelo menos licenciaram o cara aqui no jogo Curirim Olha o jeito que o jogador corre mano O jogador tem uma perninha cara Vai vai Olha o passo que entrou cara Ai cacete velho Ele chuta na bolinha né Ai minha nossa galera Vamos lá Não sei como é que tira a bola Que isso cara O cara dá um carrinho e levanta 3kg de grama mano Meu Deus Que jogo é esse cara 45 minutos galera Acabou o primeiro tempo Olha Olha o juiz com a bermudinha cara Mano é muito engraçado velho O jogo é horrível galera É ruim demais Olha Olha O jogador da Alemanha Parece o Tintin mano Vocês lembram do Tintin cara Igualzinho cara Aquele cabelinho do topetinho amarelo Tira a bola fio Como é que tira a bola essa porra mano Cara não é possível que criar um jogo desse Olha o goleiro Defende ali o Alisson Ai como é ruim cara Meu Deus O jogador não corre mais que isso galera Vamos lá Não é possível mano Eu só tô indo trabalhar drogado Não é possível criar um jogo desse Ô louco velho Caralho mano Olha isso Caralho Tem carrinho pra todo lado galera Vai Sobrou a bola Ai meu Deus Quase que eu pego As seleções eu acho que elas tão O jogo é 2021 galera As seleções tão tudo Tão tudo meio desatualizadas É tá quase igual ao da Konami né Aliás eu Eu acho que tem o dedo da Konami nesse jogo né Porque tá uma toqueira isso aqui né Só a Konami é capaz de lançar um jogo sem testar né Com certeza tem o dedinho de algum japonês aqui no meio Algum japa da Konami deu consultoria aqui pra esse jogo Certeza Olha lá Meu Deus do céu O jogador passa pela bola Dá um carrinho por... Olha o Juiz correndo cara Pulsou meu jogador mano Não é possível cara Meu Deus do futebol Ai tomei o gol cara Eu também velho Eu também no goleiro Nossa cara olha lá O goleiro é um anão mano O goleiro é um binomo Por que que o meio do campo é vermelho desse jeito cara Parece que fizeram um churrasco de chão ali no meio do... Do gramado cara Olha lá O Brasil vai perdendo aqui na Alemanha galera Tá louco mano Olha o Juizão cara O cartão amarelo O Juiz parece uma cartolina cara Tá acabando o jogo galera Mano que jogo ruim cara Pai do céu Puta que pariu Tomei outro gol 2x0 pra levar O jogador enrosca no outro ali na comemoração Ah não Dá certeza o teu dedo da conemora aqui Passa lá filho Vai Ui o cara passa do lado da bola e não pega a bola Não é possível mano Galera o jogo é 100% manual velho O passe é manual A movimentação Os jogadores não vão na bola sozinhos Você tem que ir por conta própria Jesus mano Chama o Padre QV Só ele pode ficar esse jogo Fim do primeiro tempo Pura total galera 2x0 pra Alemanha Mano o jogo é ruim demais cara Deixa eu fazer uma partida agora de clube Barcelona e Vou fazer um Barça e Real Madrid Galera olha lá Olha aqui no jogo o Xamartin O Real Madrid também é Xamartin Olha lá Antônio Griezmann Soares Messi Loi Nelme C Chama o cara Kurtor Molle Camisa 6 Não sei quem que é esse Molle aí Sérgio Busquetes Basquetes O cara se chama Basquete Sérgio Basquete Frink de Jong Frink de Jong Nelson Cimedo Esse tá até parecido né Jair de Pouquet Clemente Liglet E Girdo Alba O goleiro é o Mark Teres Tigen Não sei Não sei Tem impressão que eles estão tentando imitar O nome real dos jogadores do Barcelona Vamos lá galera Deixa eu ver aqui ó O quadrado chama centrar Eu não sei o que que é centrar Cabecear Triângulo Olha lá Pra roubar a bola Tão falando que é o X Olha Pra dar carrinha a bolinha Vamos ver se é isso aí mesmo Pra roubar a bola é o X Pera lá Assim Os estádios é igual o do Kútbol né É um estádio só pra todo jogo Tá mais ou menos parecido Olha a cor das bandeirinhas O banco de reserva Mano Que jogo engraçado Cara Meu Deus do céu Vamos ver galera Se eu consigo jogar melhor nessa Olha o Messi Olha o Barcelona Parece que corre mais Ô filho da puta Eu tenho que dar um passo de triângulo Aqui o cara dá um pulão Pra cima Cara Vamos ver mano O cara dá uma Pessoa perereca Pulando pra cima Não sei como que ele vai Que cabeçudo aqui Urtar mole Vai lá mano Ô cacete Eu tentei dar passo de triângulo Já tô achando que eu tô jogando peça Tá lá o Real Madrid Que está tocando atrás Desgraça do jogo Meu Deus Como é que criaram um negócio desse Olha Falta brutal ali atrás Se é expulso Deve ser o Sérgio O detalhe é que o jogador O jogador morreu O cara tá morto ali Vamos lá galera Não sei como é que bate Falta Ok Ai meu Deus Não matou a bola Olha onde tá o goleiro Velho O goleiro O goleiro Tava indo embora Galera O goleiro Tá no meio do campo Olha lá O goleiro De vermelho O goleiro Tá indo embora Que isso cara É goleiro linha Foi o jogador expulso O goleiro foi lá O goleiro tá andando No meio do carro Não é possível Que jogo é esse mano Vai lá Vai o Messi Ai meu Deus Não mata a bola ali o Suárez Tocou de novo Vai Puta que pariu Cara Não consigo Não consigo conduzir a bola Vai na bola Meu Jesus do céu Velho O jogador O jogador forte da bola Ninguém corre mais do que isso Todo mundo corre igual Vai Horroroso Que jogo horrível Cara Não é possível Isso aqui Só pode ser lavagem de dinheiro Como é que pode uma empresa Lançar um jogo desse gente Olha o goleiro Onde ele tá mano O goleiro tá dentro da área Cara Eu não consigo roubar Essa bola Pra fazer gol Com forno Cimentou esse jogo Cara 24 minutos Olha o juiz O juiz Parece que é zagueiro Ele fica na frente Dos meus jogadores Ali Agora saiu Um passo bonito Vai levando ali O Jordi Alba Chutou na trave Chutou na trave O goleiro sai tocando Não Não foi não Ai como é ruim Cara Puta que pariu galera Nossa mano Olha o Piquet Pensou na Shakira Ali Desceu o carrinho No cara do Piquet Tá expulso Tá fora do jogo Vai lá com a Shakira Vai lá acertar o divórcio Vai Piquet Shakira tá rindo loucamente Com essa expulsão O jogador fica caído ali Morto Olha aí Olha o detalhe Cobrança rápida do Real Madrid E o fim do primeiro tempo O cara fez o gol Cara Meu Jesus O cara fez o gol O juiz apitou Não é possível Olha o goleiro O goleiro Não velho Não Como é que pode Como é que pode Lançar isso Poxa mano Poxa vida Não paro de rir Vai Vai na bola Time É incrível Eu não consigo dominar A bola Olha lá Eu vou tomar o gol ainda O goleiro linha Vai 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 Cara Toda vez que a bola sai O goleiro vai jogar No meio canto Puta que pariu Caramba galera Olha lá Minha nossa senhora Minha nossa senhora Defendeu ali meu goleiro Vai tomar o gol Caramba cara Agora que eu vi que dá pra controlar o goleiro Vai Não tem zagueiro cara Cadê a zaga Nem o jogo consegue jogar o jogo dele mesmo cara Olha o juiz correndo ali Parece que tá canorrói do juiz O curirim cara O curirim tá loucão Colocou aqui atrás O Real Madrid Vai fazendo um jogo bizarro contra o Barcelona Ai caramba cara Vai pega a bola Não tem estratégia Essa merda cara Eu não consigo sentar o jogador Ai não cara Ai mano Eu tô passando mal É sério Ai meu Deus Eu tô passando mal já Com esse jogo mano Como é que pode lançar isso Meu Deus Olha lá o goleiro Olha o chute Ai Mas tem dois goleiros Não é possível Tinha outro goleiro ali galera Ou era o meu Que tava lá no meio Olha lá Jogada no meio Ai Tem dois goleiros cara Tem dois Ai louco Não Não Como é que eu pude comprar esse jogo cara Não velho Eu tô suado gente É sério Tem dois goleiros mano Agora que eu vi Quem é esse goleiro Quem é esse rapaz No meio campo É um degenerado cara Tá invadiu o campo Ali não é possível Eu nunca vi isso Futebol com dois goleiros cara 1x0 Olha o lateral Olha o lateral Que o cara bateu Ai Ai meu Deus cara Não O Konami fez esse jogo Não é possível Não velho Não Não Eu não tô vendo isso cara Sério Gente Eu tô passando mal Com esse jogo cara Cara Dois goleiros em campo O O jogador Não domina a bola O cara bate lateral Pra fora do campo E ele mesmo Fica com a bola O juiz não dá a bola fora O cara faz o gol O juiz Encerra O juiz é um alucinado O juiz é completamente louco Velho Não é possível O juiz tá mais perdido Que freira na balada Velho Total Vou jogar outra galera Só pra encerrar Vou jogar com o Milan aqui Deixa eu pegar meu Milan aqui Vamos ver o que que vira Vou fazer Milan e Chelsea Vai Não Vou fazer Milan e Manchester Vamos ver o que que vira Nem vou olhar o nome do jogador Deixa eu mudar o uniforme E vamos lá Pode configurar a sua equipe Para jogar nos seguintes formações Nossa É igual a Konami cara O jogo é uma bosta Eles escrevem Tudo bonito Parece que o jogo é assim 50 estrelas Vamos lá Preciso ganhar uma Pelo menos Não é possível Vamos ver o que que acontece Galera O Ebremovich Não tá aqui Mano Que que é isso Cara Acho que é o pior jogo Que eu já vi na minha vida Mano Meu Deus Já tomei o gol Olha o goleiro Cara Parece que é futebol de anão Isso aqui mano É muito engraçado Cara Já tomei o primeiro Vai na bola Puta que pariu Que desgraça de jogo Mano Sério Olha Incrível Incrível Lá vai o Telo Hernandes Vai subir Tocou Meia bola O Telo Hernandes Foi o melhor passo Que eu vi até agora Ô louco Cara Que isso Cara O cara Dá um carrinho Ele quer pra matar Velho Porra mano E a zaga Tá aberta Porra Lá atrás O time do O time do Manchester Olha lá o Milan Vai sair sozinho Na cara do gol Vai levar Vai dominar Ai não Eu não consigo dominar A bola Cara Vem pra cima Cara Eu não consigo É muito difícil Controlar a bola Vamos lá Vai subindo Acho que é o Benacer Lá do outro lado Cortou por dentro Fez a jogada Vai Domina a bola Dentro da área Velho O cara não vai na bola Mano Puta que pariu Cara Ai meu Deus Não é possível Cara Não é possível Vamos lá Vai vai Marca Nossa 2x0 Meu Deus do céu Cara Olha o jogador Comemorando Parece um balão Cara O jogador parado No ar Poxa vida Galera Eu não consegui Fazer um gol Cara Poxa Vai Fiz Vai levando Puta merda Agora foi Olha o chute Defendeu Ai caraca Pode roubar a bola ali Eu queria ganhar uma pelo menos Eu não consigo ganhar Fim do primeiro tempo Galera Mano Inacreditável Cara Inacreditável Olha Como que consegue lançar um negócio desse Pra jogar Cara E tá na PSN Puta que pariu Cara Mas como é que pode Puta merda Toquei a bola pra fora Chorra cola Olha a propaganda ali na branca do campo É pra chorar mesmo Nossa Nossa Olha o goleiro Mano Completamente Bêbado O goleiro Cara Olha ela O goleiro pulou Pra frente Mano Os jogadores não conseguem acertar Dois passes Cara Não olha Esse jogo é sinistro Detalhe que o juiz Tá até ajudando Na marcação Do outro time O juiz fica parado Na frente dos meus Olha lá Tentei roubar a bola ali no meio Tô até rouco Já Que porra é essa Velho Pegou por trás Agora o juiz Vem em falta Deu Não tem critério Vai levando ali Tá louco Mano É pênalti Vocês viram o jeito Que o juiz Corre Mano Parece aquele bebê Cara Pulsou ali o juiz O jogador Tá falecido Ali no campo E não foi pênalti Impressionante Cara Ó Ó Ó Vai 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 Caralho Não entrou Não entrou a bola Cara Vamos ver de novo Galera Vai Mano É muito ruim Cara Cara Que desgraça Que jogo horroroso Meu Deus do céu Ai Minha Nossa Senhora Imagine jogar uma copa Nesse jogo As pratifaria Que não deve acontecer Cara Olha o jogador Ali Porra Caralho Tentei dar um passo De triângulo O cara pula De cabeça Minha Nossa Senhora Cara Estamos aqui Presenciando Um momento Histórico No futebol Cara O pior jogo De futebol De todos os tempos Mano Nunca vi um negócio Desse Cara Sério Vai levando lá O Bonaventura Olha o passe Chega ali O Rafael Leão Acho que é ele Não é não É o que se é Eu tô achando Que eu tô achando Que é o Rafael Leão É o que se é Que tá ali Galera Vai bater lá O goleiro Mano Full clórico Esse jogo Olha o passe Esse aqui foi Esse aqui foi Ai Chutou muito mal É muito difícil Cara É tão É O jogo é tão Tudo no manual Galera É difícil demais Cara Você controlar uma bola E chutar Olha Então os passes Até que entram Olha 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 Tô na cara Do gol Ai meu Deus Não é possível Cara O juiz Encerra o jogo Galera Nossa Cara Eu tô Eu estou Embasbacado Com esse jogo Sério Incrível Galera Sério Incrível 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 Como é que pode Lançar um jogo Desse Ai meu Deus Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo O jogo é tão ruim Que é divertido Cara É sério Eu nunca vi Uma coisa tão bizarra Na minha vida Vé Faz 20 Sei lá Eu 20 26 anos Que eu jogo videogame Comecei com 4 anos Eu acho Porque cara Porque não é possível Mano Como possível Um jogo tão ruim Desse jeito Ser lançado Mas espero que vocês tenham gostado Galera Deu pra dar risada Pelo menos E quem quiser A sorte Quem quiser Tentar Essa Essa missão Vai lá na PSN Pesquisa pelo nome Desse jogo Que tá baratinho Galera Então uns 20 reais Só pra você jogar Dinheiro fora Você joga fora O dinheiro Mas você se diverte Com a ruindade Que ele é Valeu galera Um abração a todos Vida longa Futebol aqui Fui Futebol aqui